Eu tive cinco tentativas suicidas, e nessas cinco vezes ele falou comigo. Ele falou comigo através das pessoas, e a Jaque presenciou isso sempre após uma crise suicida, e quando eu conseguia voltar a vida, voltar à tona, e eu pegava o meu celular, gente, eu juro por Deus que eu vou falar, sempre naquele momento em que eu estava tentando morrer, que nem isso eu consegui fazer, quando eu estava realmente entendendo que aquilo era o melhor para mim, eu sempre recebi um depoimento de alguém dizendo, você mudou minha vida, você transformou minha vida, eu só estou viva por causa de você. Você conseguia entender como era para mim? Aí eu pegava o meu celular e eu gritava de novo com Deus, o que você quer me dizer com isso? E eu chorava mais umas três horas, mais ou menos. Hoje fica muito claro. É como se eu ouvisse ele falar para mim, espera, você está sendo preparada, espera mais um pouco, aguenta mais um pouco, eu estou com você, porque você vai fazer um trabalho incrível para o mundo. Se hoje eu pudesse ouvi-lo, eu estaria ouvindo realmente isso. E é isso que é importante você compreender, que não interessa o que está acontecendo na tua vida. A inteligência está e nesse momento você te conectar e falar, tudo bem, eu não aceito, eu não sei, mas eu sei que é o melhor para mim. Eu sei o que está acontecendo, mesmo que eu não consiga ver como ou porquê. Eu entendo que é para o meu melhor, eu entendo que existe algo divino, lindo, extraordinário por trás disso. E você vai perceber o quanto isso vai te aliviar. Então toda a inteligência está nisso, a inteligência espiritual. Porque é muito fácil você olhar para trás e você dizer, uau, como eu sou grata por tudo que aconteceu. E agora ouve o que eu vou te falar. 100% das vezes, você vai olhar para trás e você vai dizer obrigada. Se você ainda não falou obrigada, é porque essa história não terminou. Você pode ter certeza disso. Aquela dor que você sentiu, aquela pior dor que aconteceu, aquela, sei lá, um acidente, uma demissão, um prejuízo, uma dívida, o fim de um relacionamento. Você sempre vai olhar e você vai dizer, graxidão, obrigada, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E presta atenção no que eu vou te falar. Se você não olhou para isso e disse obrigada, é porque você está dormindo na Matrix. É porque você está resistindo, você está apegado, você é vítima. Do contrário, é impossível. É impossível porque isso é 100% assertividade. Não existe como, não existe como você ser um ser desperto, você ter compreendido o teu papel de co-criador, você ser uma pessoa realmente iluminada, uma pessoa desperta, e você olhar para qualquer situação, seja foi abandonado na calçada, alguém te achou e te criou, não teve o pai presente, o pai e a mãe, sei lá, nunca conheceu, não interessa o rumo que a vida tomou. Aquilo era o melhor para você. E se você não consegue ver isso, você precisa buscar qual parte tua está preso lá. Porque você está vivendo sem a tua alma. A tua alma, onde você deixou a tua alma? Em que evento, em que acontecimento, a tua alma se desprendeu de você? Porque se você não consegue olhar, você não está com a tua alma acoplada em você. Você precisa trazer ela. Você precisa buscar ela. Onde você deixou? Em qual acontecimento, em qual dor, em qual trauma? E ela ficou lá. Você passou a vida andando como um corpo? Como uma matéria, um corpo sem luz? Porque a tua alma ficou em algum lugar. Então vai lá, busca ela de volta. E diga, eu vim te buscar, eu estou de volta. Agora eu voltei. E nós vamos conquistar o mundo. Porque em algum lugar você deixou ela. E aí, você começa a compreender que tudo que está na tua vida tem um porquê. E para eu encerrar essa partezinha aqui, eu quero falar uma outra coisa para você. Tudo que nos aconteceu, nós escolhemos experienciar. além de escolher isso com o nosso processo evolutivo, nosso processo de reconexão, porque nós não estamos aqui para despertar. Quando as pessoas falam, a gente está aqui para despertar, é apenas uma metáfora. Não significa que essa pessoa está errada. Não, todos estão certos. É apenas uma metáfora para que você possa compreender. Mas o correto seria dizer, você é desperto. Você precisa apenas lembrar quem você é. Lembrar da tua herança divina. Lembrar quem você é enquanto essência, enquanto consciência. E é como se fosse assim, o quê? Você está dizendo que eu escolhi isso? Sim, eu estou dizendo. Mas de quem você está falando? Eu não estou falando de você. É como se o Johan falasse o seguinte para mim. Elaine, imagine que você é o Johan, tá? Vai cair uma grande ficha. Elaine, você está dizendo que eu escolhi essa dor toda? Sim, você escolheu. Sem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Por quê? A questão é, você não é Johan. Você não é Fernanda. Você não é João. Você não é Elaine. Você está Elaine. Você está Johan. Você está Jaqueline. Quem escolheu foi a tua alma. Quem escolheu foi a tua consciência. Ou então o teu espírito. Experienciar isso para que você pudesse lembrar quem você é. Para que você pudesse voltar para casa. Para que você pudesse entender a tua frequência de origem. Para que você pudesse evoluir, transmutar, transformar em pura luz todas essas feridas que você carrega. E a dor vai nos permitir curar essa ferida. e o sofrimento vai nos permitir o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Entre o julgamento e o não julgamento. Entre ser vítima e ser vencedor. Aí entra o teu livre-arbítrio. Você escolhe ser preso nisso uma encarnação inteira. Ou você escolhe fazer disso a história que você vai contar. eu poderia viver com um salário de mil, dois mil reais por mês. Ou e se eu escolhesse isso eu escolho apontar o dedo para os outros e dizer tá vendo aqui o fracasso que eu sou? Tá vendo aqui a miserável que eu sou? Tá vendo aqui essa porcaria de mulher que eu sou? Que eu não tenho nem dinheiro para comprar um batom para eu usar? A culpa é tua. A culpa é tua também. A culpa é tua também. A culpa é do mundo. A culpa é de Deus. A culpa é de vocês. E eu vou honrar falar isso. A culpa é de vocês. Porque quem tá assim honra. Honra falar isso. Essa é uma escolha e tá tudo bem. Ou eu escolho. Não é o que tá acontecendo. não é o que está acontecendo. É o que você faz com o que está acontecendo. O que eu faço com tudo isso? Eu escolho juntar os cacos disso tudo. Eu escolho juntar as dores disso tudo. E eu escolho transformar tudo isso na história que eu vou contar para o mundo. eu escolho esse caos e eu transformo isso tudo na história que eu vou contar e que eu vou ser admirada que eu vou ser errosiada o que meus filhos vão falar de mim o que meus pais vão falar de mim o que o mundo vai falar de mim eu escolho. o que você quer com que os teus filhos falam de você? O que você quer com que os teus pais falam de você? O que você quer com que os amigos falam de você? Nós escolhemos e eu fiz uma escolha. Então quando eu falei inicialmente que ao contar a tua história ao contar um depoimento teu ao contar uma transformação tua você impacta vidas isso é muito importante para mim porque quando eu estava com depressão pós-parto depressão suicida eu já contei algumas vezes tipo eu não conhecia nenhum modelo de transformação então se não existe nenhum modelo de transformação eu entendo que é impossível pagar essas dívidas e que só a morte é a solução para isso e aí quando eu começo a estudar quando eu começo realmente o meu processo de transformação aí vem alguns cases como eu já falei vem o Jober Chaves que teve um milhão de dívidas vem Antony Robbins que hoje é meu treinador eu faço universidade de Tony Robbins eu faço todos os treinamentos de Tony Robbins Joy Vitale também sou formada por Joy Vitale ele era mendigo e hoje um dos homens mais ricos do mundo que é o autor do Limite Zero que entrevistou o doutor Helen do Oponopono gosto da Raquel de Menezes amo a Raquel a história da Raquel é linda a Raquel teria todos os motivos do mundo para culpar a história dela pelo fracasso dela ou seja eu sou um fracasso eu sou uma coitada e qual que é a culpa disso a minha infância meus pais a maneira como eu fui criada se você não conhece a história ela passa por orfanatos e tal abuso a história da Raquel é linda e quando eu ouço a história da Raquel nunca me lembro nunca vou me esquecer eu chorei muito e aquilo eu vou para o próximo nível com a história da Raquel ontem eu estava falando com a Raquel eu amo a Raquel de Menezes é uma das maiores treinadoras do Brasil e todos esses modelos e vários outros foram me mostrando que eu iria conseguir então hoje eu sei que muitas pessoas deram uma volta muitas pessoas conseguiram saíram de situações algumas mais difíceis do que eu e o difícil é simplesmente não existe o mais difícil mais quem tem a maior dívida quem tem a maior dor não existe isso mas porque essas pessoas me mostraram eu passei enquanto eu não tinha nenhum modelo eu entendia que a morte resolveria quando eu comecei a ver que algumas pessoas conseguiram por isso que é importante a modelagem porque aí eu entendi que eu também conseguiria e muitas pessoas hoje se espelham pela minha história e ao contar a tua história você vai espelhar outras pessoas a também se transformarem então esse é o grande modelo né do que estamos fazendo então o que acontece o não perdão ele carrega um sentimento se eu não perdoei alguém então eu sou vítima e aí eu mantendo esse pensamento estou em baixa frequência a baixa frequência não colapsações logo o que você está pensando é negativo então você tem um pensamento negativo porque você não perdoa então existe uma emoção que te prende a isso e aí células nervosas disparam e o teu cérebro ele vai se comportar da forma como você pensa neste caso com essa energia que te prende a essa emoção de não perdão então quando eu percebi que essas pessoas eu não conseguia perdoar eu aumentava mais ainda o meu esforço com a técnica Hertz para que eu pudesse realmente eliminar aquilo que eu sentia em relação a isso existe uma regra que é muito legal quando você fecha os olhos e você imagina essa pessoa o que você sente então vamos supor o seguinte eu achava que eu tivesse perdoado e aí fiz a técnica enfim ok libertei beleza achei que eu perdoei aí de repente eu estou fazendo alguma técnica eu trago essa pessoa a minha mente e aí uma 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 régua para você poder medir como está esse sentimento aí o que eu fazia eu trazia essa pessoa no meu pensamento e deixava ela passear pela minha mente e a minha o meu teste era desejar para ela com que ela fosse muito feliz porque é muito difícil você desejar a felicidade para quem te fez o mal né então a minha o meu grande termômetro ou o meu o meu indicador de perdão era imaginar ela olhar nos olhos dela com muito amor e dizer eu desejo que você seja feliz eu desejo com que você seja rico com que você tenha prosperidade com que você com que você tenha saúde porque quando a gente não gosta de alguém quando alguém nos prejudicou a gente tem vontade com que ela morra né com que ela se dê mal então é um grande teste de despertar ela vir na tua mente você puder você conseguir olhar nos olhos dela e desejar o teu melhor para ela e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.